Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porque elas sabiam falar-o E tudo bem que não pode deixar-o O tempo da demorada Porque elas sabiam falar-o E tudo bem que não pode deixar-o O tempo da demorada Porque elas sabiam falar-o E tudo bem que não pode deixar-o O tempo da demorada Porque elas sabiam falar-o E tudo bem que não pode deixar-o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o asco, não é o asco, não é o asco. Não é o asco. Não é o asco, não é o asco. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não sei se dá pra prazo, porraço, 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 porraço. Mas não sei se dá prazo, porraço, porraço. Mas não sei se dá prazo, porraço, porraço. Mas não sei se dá prazo. 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 Não sei se dá prazo. É também que partilha dentro dos burguês. Vamos! 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 Masca 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 aventur Alle Wir Halt Amém. 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 E aí O que é isso? Amém. 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 Na isto que era de sang, a vida do que te ar, Maishuk Tzaroni, magear a cana. Dei deonel, batavem, amente alef, Eroviskio tepe, amente vachalef. Dito da rei que lhe mudou e não chamaram, o dão de maré, de que era sabiávároso. Dito da rei que lhe mudou e não chamaram, o dão de maré, de que era sabiávároso. Dito da rei que lhe mudou e não chamaram, o dão de maré, de que era sabiávároso.